Olha aí, rapaz. Gatilho, hein? Gatilho no Play Hard essa mensagem aí. Oi, Laude. Eu sou Diego Brance. Tenho 16 anos. Né? É meio triste, né, mano? Tipo, eu fico feliz pelo Brance e eu não sou aquele tipo de pessoa que vai criticar o Brance, tá, mano? Na minha visão, quem critica a decisão do Brance é uma criança... Ao mesmo tempo que eu fico meio assim, tá ligado? É triste, né, mano? A parada do Brance. Porque, velho, toda essa história do Brance, da DM do Brance e tal... Se ele virasse um ídolo na Laude, mano, isso aí dava pra virar um documentário depois, tá ligado? Toda essa história que rolou, sacou? Mano, o cara mandar um ADM, tenho 16 anos, me acho determinado, aí depois, um ano depois, é campeão pelo time, vai pro Mundial, tá ligado? Tinha toda uma história, toda uma história, tá ligado? Pra ser construída, mano. Isso aí é... Dependendo do que acontecesse com o Brance na Laude, daqui dois, três anos, podia sair um documentário dele, tá ligado? Mas o cara teve que tomar outra decisão aí. Eu não julgo, tá ligado? É o que eu falei. Pra mim, quem julga o Brance, mano, é um adolescente que nunca pagou uma conta na vida, velho. Porque eu não julgo, não. Às vezes o cara é de família humilde, tá ligado? Tem que pensar na família mesmo, velho. Não tem jeito. Não sei muito qual que é a origem do Brance, né? Mas às vezes o cara é de família humilde, mano, e tem que pensar em proporcionar pra família dele, né? Tá ligado? Não dá pra cobrar. Mas fica um pouquinho triste, né, mano? Já foi uma história legal, tá ligado? A parada dele com a Laude foi uma história legal. Mas podia ser uma parada épica, tá ligado? Ficar marcada na história, mano.